Bom, e o Brasil pode se tornar o maior produtor de soja do mundo. Segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a soja teve um crescimento de 10,5% em relação à safra passada. O clima ajudou e o produtor embalou no campo. A produção de grãos da safra 2013-2014 aponta resultados positivos. Quase 196 milhões de toneladas, aumento de 4,8% em relação à safra passada. O Brasil continua explorando o seu potencial de crescimento da produção. Isso se deve aos fortes preços no mercado internacional, o consumo e também a abertura de novos mercados. Isso traz estímulo para o produtor e também as linhas de crédito disponibilizadas trazem cada vez mais segurança para o produtor. A área plantada de grãos cresceu 3,6%. Saiu de 53 milhões de hectares na última safra para 55 milhões esse ano. O destaque desta vez foi para a soja, que teve crescimento de 10,5% em relação à safra passada e produção estimada em 90 milhões de toneladas. A soja apresentou também crescimento de 6% em área plantada. De acordo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, se a estimativa de produção se confirmar e continuar positiva, o Brasil poderá se transformar no maior produtor mundial de soja nos próximos anos. Pelo primeiro ano nós vamos conseguir se continuar em confirmando o clima da forma que está, o ânimo do próprio produtor que está quase concluindo o plantio. Nós vamos superar os 90 milhões de toneladas e devemos sim superar os Estados Unidos. Outras culturas como arroz, feijão e algodão também apresentaram aumentos em relação à área plantada e à produção. Para o trigo, produto que normalmente, além de plantar, o Brasil também compra de outros países, segundo o diretor de Política Agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, há uma tendência de aumento na produção de 22%, se as condições climáticas continuarem favoráveis. O clima está bastante estável, a expectativa é que nós tenhamos normalidade durante o desenvolvimento da cultura, com algumas regiões que poderá ter um excesso, mas nada que comprometa a qualidade da cultura. O único receio, às vezes, fica em relação ao momento da colheita, mas nós acreditamos que essa safra terá uma excelente produtividade. O que é que nós temos que fazer?